Olá, Cenas do Brasil está no ar. São inúmeras as formas que o brasileiro encontra para viver e fazer sua história neste país de tanta diversidade. A cada semana, uma cena dos muitos Brasis é vista e discutida aqui a partir de documentários, vídeos e reportagens. Estamos ao vivo para todo o Brasil e também para 66 países pela TV Brasil Internacional. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 61-3799-5866 e 3799-5867, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br e também pelo Twitter www.twitter.com.br. Um em cada 14 brasileiros tem algum tipo de deficiência. São 45 milhões e 600 mil pessoas no total. Mais da metade são mulheres. Para garantir o acesso desses cidadãos aos direitos básicos, como por exemplo igualdade de oportunidades no mercado de trabalho e mobilidade urbana, O governo federal lançou hoje o Viver Sem Limite, Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. As ações estão distribuídas em três eixos temáticos, educação, saúde e proteção social. O que é esse plano e de que forma ele vai melhorar a vida dessa população? Como será implementado? Quais os desafios para as políticas públicas para as pessoas com deficiência? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões após a exibição de um vídeo sobre mães com deficiência realizado pelo programa Caminhos da Reportagem da TV Brasil. São nossos convidados no programa de hoje Mário Baltar, coordenador técnico da equipe de basquete em cadeira de rodas do ISEP Brasil, o Instituto Cultural, Educacional e Profissionalizante de Pessoas com Deficiência do Brasil e Antônio José Ferreira, secretário nacional da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Presidência da República. Muito obrigada pela presença de vocês. Vamos então ao vídeo. Qualquer mulher tem esse sonho de ter um filho, sabe? E aí eu comecei a me sentir a mulher mais forte e poderosa do mundo, linda, com aquela barriga crescendo. Só eu olhar assim para ela e dizer que essa é a minha filha, que eu é quem gerei, está perfeita aí. Ela são belas, determinadas, românticas, independentes e têm uma deficiência. Cada uma, a seu tempo, descobriu o amor, como a Mara. Eu lembro a primeira vez que ele me deu um beijo. Nossa, o coração disparou tanto. Ele não me vê uma mulher com deficiência. Ele não me vê uma mulher normal. Mas que tem que carregar, que tem que fazer um monte de coisa, que tem lá suas necessidades. Com a chegada do amor, descobriram a sexualidade, como a Elisângela. E experimentam a fertilidade, como a Juliana. Eu resolvi ter filho, mas fiquei com medo. Falei, será que eu realmente estou fazendo a coisa certa? Será que eu vou dar conta de cuidar dela? E você só descobre isso na prática. Mas, cada dia que passa, eu descubro que eu consigo fazer uma coisa a mais. Tem muito aquele ranço de que a gente, por ser deficiente, não pode fazer uma série de coisas. E gravidez é uma coisa que eu gosto de falar, que é tudo de bom, né? É para dar certo, é felicidade, é realização para muitas mulheres, é mesmo um milagre da vida. Se a deficiência limita, o mais importante é que não impede. Mulheres surdas, cegas, tetraplégicas ou com deficiência intelectual, mostram que é possível serem mães. Superam as dificuldades da deficiência e enfrentam a certeza dos outros de que não conseguirão. Elas querem viver. E não faz parte da vida amar, desejar, ter satisfação sexual e, quem sabe, ter filhos? Viver essas experiências não é nada fácil. Não é muito simples dizer que uma mulher cega não pode ser mãe. Do mesmo modo que o médico me disse, eu te aconselho a não ter filhos. Assim como dormir, comer, beber, descansar, você tem o sexo também. Ele não é nem mais importante, nem menos importante. Ele tem a sua importância. Então ele não pode ser negado, não pode ser sublimado, ele tem que ser vivenciado, vivido. Das pessoas com deficiência no Brasil, a maioria é representada por mulheres. São mais de 13 milhões. Mesmo com limitações, várias delas optaram por serem mães. Mas nem o sistema de saúde brasileiro tem dados sobre elas. Aline tem 24 anos e acaba de receber a confirmação de que está grávida. Aos 16 anos, quando pegava sol na lade de casa, caiu e ficou paraplégica. Vinha aquelas pessoas dizer que, ai, tão novinha, coitadinha. Então eu tinha muita vergonha. Com o tempo eu fui acreditando, eu coloquei na minha cabeça que as pessoas olhavam porque eu era bonita. Terminou os estudos e virou atleta. Em 2007, fez uma propaganda com o ex-jogador da seleção brasileira de basquete, Pipoca. Na entrada tinha o banner da foto da Aline com o Pipoca. E aí eu já me interessei, já foi assim, amor à primeira vista. Já pela foto dela. Até o dia que eu fui lá onde estava tendo os jogos e comecei a encher as garrafas de água, quando ela entrou. E aí eu parei para olhar para ela assim, as garrafas começaram a derramar, água no chão, aí fechei a torneira correndo. O casal tinha dois anos de relacionamento quando a Aline sentiu os primeiros sintomas de gravidez. E mesmo com lesão medular, não se intimidou. Se você se relaciona, se você tem um parceiro, se vocês têm uma vida sexual, por que você não poderia engravidar? Não digo para você que vai ser fácil, mas vai ser, com certeza vai ser maravilhoso. Porque eu quero ver a barriga crescer, depois eu quero ver os chutes de mim lá, quero ouvir o coração batendo. Hoje a Aline vive a expectativa de ser mãe. Mas em outros tempos, diversas mulheres com deficiência sofreram preconceitos por causa da maternidade. Eles se conheceram no Instituto de Educação de Suros e foi amor à primeira vista. Para flertar comigo, ela se aproximou e pegou a caneta do meu bolso. Eu fiquei apavorada, porque aquela caneta, quando virava, era uma mulher que ficava nua, conforme descia. E ela ficou com tanta vergonha. Aquilo, de ver o constrangimento da Joacira, eu achei ela um agracinho. Me apaixonei naquela hora. Wilson teve que atropelar o preconceito para ser feliz. Casaram-se e logo tiveram o primeiro filho. Preocupações rodeavam a mãe de primeira viagem. Eu ficava preocupada, como é que meu filho ia aprender, se eu não sei nem falar. Aí os parentes, principalmente minha mãe, ajudavam. Comecei a fazer sinais para ele, comer, beber, e ele foi aprendendo. O sonho do casal era ter muitos filhos. Quando Joacira foi ao hospital ganhar o segundo filho, fizeram o marido assinar um papel que mudaria o rumo de suas vidas. Wilson, que só se comunicava em libras, a língua brasileira de sinais, não compreendia o que estava escrito. Eu não estava entendendo o que estava escrito. Meus pais não sabiam sinais. Para me interpretar direito. Só disseram que o médico pediu para que fosse assinado aquilo no hospital. Eu queria entender direito o que estava naquele papel. Isso era uma dificuldade grande. O que eu assinei é assim mesmo. E aquilo significava a ligação de trompas, ligadora, né? Que impossibilitou a minha esposa de ter mais filhos. O filho mais velho, Otto, era policial no Rio de Janeiro e foi assassinado em serviço. Ficaram apenas com a caçula Marisa Ferrari. Martinha Dutra é outra mãe que sofreu com preconceito. Ficou sem as filhas por sete anos. Ela nasceu cega por uma má formação na retina. Seus pais eram primos. Com dúvidas se poderia mesmo cega namorar, pediu conselhos ao pai. Eu escutava sempre minhas colegas dizerem que a gente paquerava com os olhos. Olhando, flertando, piscando. E eu lembro uma vez que eu perguntei para o meu pai, né? Muito solenemente. Pai, como eu vou arrumar um namorado? Aí eu lembro que o meu pai disse assim, não se preocupe. Cada pessoa constrói isso do seu jeito, da sua maneira. E você vai saber muito bem como demonstrar o seu sentimento e como perceber o sentimento do outro. Martinha construiu. Independente, frustrou as expectativas do marido. Apesar de cega, eu tinha autonomia e não me submetia a uma situação de superproteção, de controle. E qual foi a primeira reação? A guarda das filhas é minha. Porque você não tem condições de ser mãe. Quando perdeu a guarda das filhas, manteve contato com as meninas por carta. A mais velha tinha 10 anos e a mais nova, apenas 3. Eu preferi aceitar a perda da guarda, que eu retomei quando elas puderam crescer um pouco. E pessoalmente elas foram ao juiz dizer, nós queremos viver com a nossa mãe. Lembranças da maternidade são muitas. Não tinha preguiça. Então toda vez dava um banho, fez xixi, fez cocô, banho. Porque aí eu estava segura de que estavam bem higienizadas. Isso foi muito interessante, porque elas nunca tiveram assadura, por exemplo. Martinha conquistou o respeito como mulher. Vive o direito de se relacionar. Vive o prazer de ser mãe. E experimenta o reconhecimento de ser uma profissional competente. Por conta do trabalho, Martinha viaja muito e mora em 3 cidades diferentes. Aqui em Brasília fica neste aparte hotel sozinha. Isto para trabalhar sua independência e também ensinar a quem encontre como lidar com pessoas cegas. Oi, tem alguém para atender aqui no balcão de prioridade? É? Que bom. Obrigada. No começo, aqui no aeroporto, as moças me perguntavam, que eu chegava sozinha no guichê e dizia, eu preciso de acompanhante para o embarque. Aí ela disse, sim, mas qual é a sua deficiência? Visual. Ai, mas tão bonita. E eu dizia, sim, mas uma pessoa com deficiência visual tem que ser feia? Não, não, não é isso que eu quero dizer. É que você está tão bem arrumada. Sim, mas uma pessoa cega tem que ser maltrapilha? Não, não. Então, ia ficando cada vez pior a conversa. Mas eu fazia questão, porque isso é pedagógico. Eu lembro que, pequena, os familiares me disseram que eu copiava pai e mãe, como toda criança, né? Então, eu ficava emitindo aqueles sonhos e algumas pessoas diziam, olha que bonitinha, mudinha. Aí eu virava, eu não sou muda não, meu pai é mudo, eu falo. Essa convivência fez Marisa se apaixonar pela língua de sinais. Virou intérprete. A população brasileira, acima de 40 anos, é hipertensa, tem pressão alta. O pai Wilson acredita que a deficiência física ou sensorial como a dele não limita a capacidade nem a vontade de vencer. Usou esse segredo para ser pai. Eu aproveitei minha visão, porque com a surdez eu não podia descuidar. Cresceram, estudaram, cresceram bem. Sempre eu chamei a atenção para que fossem intérpretes e minha filha hoje é. Eu consegui. Chega de sofrimento. Muitos surdos com muita dificuldade, é verdade. Mas eu me esforcei e consegui educar meus filhos. Agora tá aqui, minha filha do meu lado. E qual seria a dificuldade hoje de uma mulher surda grávida em consulta de pré-natal sem intérprete? O doutor Renato se esforça, fala devagar e gesticula. Um é peso, peso, balança, peso. O outro é a pressão. Isso, exatamente. Informações básicas a futura mãe compreende. Você está tomando a vitamina? Outras mais complexas, não. O que você quer saber de mim? Marli se pega o papel e tenta se comunicar escrevendo. Mas, como muitos surdos que se comunicam em libras, ela não domina bem o português. Ficou complicado. Aí já aconteceu de eu vir sem intérprete o médico ficar anotando e tudo, gesticulando. Mas eu saía daqui cheia de dúvidas. Mesmo que minha mãe venha junto, a gente tentava facilitar a comunicação, mas eu saía daqui cheia de dúvidas. Legislação que obriga a presença de intérpretes onde os surdos precisam se comunicar existe, mas ainda não é cumprida com frequência. Aqui em Brasília, o projeto piloto Central de Libras auxilia os surdos da cidade a compreenderem e serem compreendidos em espaços que não oferecem intérpretes. Central de Libras, ICEP Brasil, Rosilene, boa tarde. Por meio de 0800, e-mail, mensagens via celular, fax, por chat online do site do ICEP Brasil e até pessoalmente, a pessoa surda ou familiares, sem nenhum custo, podem agendar a presença de um intérprete em locais como consultas médicas, delegacias e fóruns. Hospital São Francisco. Hospital São Francisco. A partir das 14 horas. Agora Marlice não volta com dúvidas para casa. Marlice, que é instrutora de Libras há 14 anos, já sabe como vai educar seu tão esperado filho Isaac. Desde o anenzinho já eu vou me comunicar com ele em Libras. Então, pra gente vai ser normal, porque ele já vai crescer adaptado, a gente não vai ter nenhum problema com a comunicação. Um abraço. Helena Rita não passa por essa ansiedade da primeira gravidez. Cega desde os 15 anos por causa de um glaucoma, ela já foi casada e teve um filho. Hoje vive um novo amor. Charles também é cego e pai de Eneida, que teve com outra mulher antes de Helena. Essa família nada convencional aguarda o nascimento de Natália. Pra gente namorar é diferente. A gente vai mais pela simpatia, pela maneira com que a gente é tratado, a voz é fundamental. Natália vem para aumentar uma família organizada. Cada um tem definida a sua função na casa. A gente divide as tarefas, os adolescentes aqui colaboram naquilo que é extremamente dificultoso pra nós. Colaboram, porque se a gente não comandar o bolo de zanda, né, vira uma bagunça. Será que esses dois adolescentes dão menos trabalho porque tem pais cegos? Não esperem por isso. Mais uma vez. Eu dou. O Lucas aproveita que a mãe dele não vê, né, pra jogar videogame. E a Eneida aproveita que o pai dela não vê pra não fazer o dever da escola. Entendeu? E às vezes eles trocam essa função. Exatamente. E aí o que a gente vê no final é que um fica de recuperação, outro repete. E aí a gente dá bronca, corrige, ensina a fazer o dever. Porque não tem essa história não, a gente não enxerga. Mas bota pra fazer o dever e bota de castigo do mesmo jeito. Essa família é fruto do amor de Charles e Helena. Como todos os casais que se amam, o desejo também faz parte do relacionamento. As pessoas não entendem que a gente se relaciona normalmente, que a gente tem desejo, tem carinho, interesse, respeito. E a gente quer viver como todo mundo vive. Uma amiga nossa lá no Rio de Janeiro, ela conta que um dia chegou a mulher e disse Nossa, a senhora tá grávida? Quem fez essa maldade com a senhora? E ela respondeu, foi meu marido e foi gostoso demais. A partir de 2008, o Brasil passou a aplicar a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E é nesse livrinho aqui que está a garantia do direito à paternidade, a informação adequada e a ajuda para planejar uma família. Quando o assunto é deficiência intelectual e o direito de ter filhos, a discussão é polêmica. Muitos pais optam pela esterilização do filho, sem consultá-lo. Mas hoje isso é proibido pela Convenção Internacional. Porque tem muita menina adolescente que é incapaz, que tem filho, que a mãe assume, que mora em casa. Às vezes, ou se você vai numa classe social muito baixa, ninguém em governo chega lá batendo, vou esterilizar, você já tem 10 filhos, você não dá conta de cuidar. Por que com o deficiente a gente se mete a dizer se ele é capaz ou não? Uma coisa é uma moça com deficiência intelectual, uma mulher com deficiência intelectual, casar, namorar e casar. Outra coisa é ela ter um filho. Existe a ética relacionada ao bebê também, existe o direito do bebê. Então, o que nós entendemos, até onde nós conseguimos avançar nessa discussão, ela não é uma discussão ainda amadurecida, ela está apenas começando. Andréia tem deficiência intelectual e teve uma filha que não mora com ela. Com o apoio da mãe, conseguiu trabalho e já planejava trazer Isabela de volta para cuidar da menina. Esse ano nós íamos pegar ela para morar lá e arrumar colégio e tudo. Aí aconteceu. A minha mãe morre assim de repente, ninguém esperava. Sem poder contar mais com o apoio da mãe, o sonho ficou distante. Mesmo assim, Andréia batalha. Quem sabe um dia. Eu vou lutar para ter minhas coisas. Porque não é fácil, não vem do ano de pro dia. Vai na luta, né? É o que eu estou fazendo. Também tem filho que não nasce da barriga. Nasce do coração. Jefferson é filho adotivo de Dalva, que tem deficiência física. Isso aqui é para provar tudo, né? Tem um monte de sobrinho, né? Causa até ciúme, né? Mas ele foi o que não sai daqui. E do coração também, né? Assim como Dalva e Paulinha, todas as mães vivem os conflitos, as expectativas e os prazeres de gerar um filho. Desde os primeiros meses, quando aparecem os primeiros sinais de vida. Ou nos primeiros anos, onde tudo é uma grande descoberta. Até acompanhar cada vitória dos filhos como se fosse uma conquista própria. Ser mãe não é só gerar, dar a vida. É cuidar do filho para que ele faça um caminho seguro, que busque a felicidade. Ser mãe é vivenciar a maior forma de amor. É ter força, ter sabedoria e ser tão generosa a ponto de se realizar com a felicidade do outro. Porque a alegria dos filhos é a plenitude da mãe. É ter força, ter sabedoria e ser tão generosa a ponto de se realizar com a felicidade do outro. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Começando aqui pelo secretário, esses avanços. Boa noite às pessoas que nos assistem por esse Brasil inteiro. Boa noite, Lúcia. Boa noite aqui ao meu amigo Mário. Bem, na verdade, viver sem limites é isso aí. É viver todas as possibilidades. E a sociedade brasileira tem esse desafio de aceitar as pessoas com deficiência em sua plenitude. E nós do governo federal, o compromisso de garantir essa igualdade, de propiciar condições para que as pessoas possam ter equiparação de oportunidade, possam estar em todos os espaços e ter as mesmas oportunidades que as demais pessoas. É para isso que a gente trabalha. E aí, assim, ó, Lúcia, a gente vem desenvolvendo já uma série de ações e o plano que nós lançamos hoje, você já falou no início, o Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o Vê Sem Limite, ele, inclusive, traz todo o suporte na área de saúde, inclusive trabalhando no que se refere à prevenção das deficiências. Por exemplo, nós teremos o teste do pezinho em todos os estados brasileiros e o teste do pezinho completo, com as cinco funções do teste do pezinho. E, além do teste do pezinho, nós teremos um sistema nacional de monitoramento pelo SUS que não permitirá que nenhuma criança nascida deixe de passar pelo diagnóstico e, no momento em que essa criança foi identificada com deficiência, o monitoramento continua para que a gente possa acompanhar de perto o tratamento e o desenvolvimento dessa criança. Vamos explicar o plano como um todo, né? Então, isso é uma grande ação. Mário, eu gostaria também que você comentasse isso dos avanços e também do trabalho de vocês no Instituto, né, com os atletas, que também são exemplos de vencer essas barreiras. Bom, esse vídeo que nós acabamos de ver, primeiramente, boa noite. Boa noite, Lúcio. Boa noite, secretário. Boa noite a todos que nos assistem aí pelo Brasil afora e até internacionalmente, né? E esse vídeo que a gente acabou de assistir, a gente costuma dizer que a gente, na verdade, a gente não quer ser ligado o tempo todo, ah, você é um exemplo, você é um exemplo daquilo. A gente faz como todo cidadão consegue fazer, dentro das suas condições. E essa oportunidade, a gente, os mitos estão caindo, né? Igual antigamente, ah, você não pode, a pessoa com deficiência, a mulher não pode ficar grávida porque não vai conseguir criar seu filho. E a gente está mostrando que isso não é verdade. Ou o deficiente não pode trabalhar porque não consegue exercer uma atividade. E isso também já foi quebrado. E no esporte, mais ainda, né? A cada hora, a gente vai quebrando mais barreiras no esporte. As Paralimpíadas crescendo, a participação do Brasil. Para ter uma ideia, o Brasil hoje é o primeiro no quadro de medalhas, botando os Estados Unidos quase com o dobro de medalhas nossas de cima, né? Onde nós estamos ganhando no Parapan aí todas as medalhas. E o esporte vai trazendo mais. As mulheres estão chegando mais no esporte. Antes, o esporte para deficiente, antes, era muito mais restrito aos homens, né? Mas hoje as mulheres já estão muito mais abertas, principalmente os esportes coletivos. Hoje nós já temos muitas equipes femininas, inclusive de ponta, e que são mães, e que levam os seus filhos junto na sua cadeira de roda lá na hora. Nós vimos ali uma atleta de basquete. E é muito legal. Grávida, né? Quer dizer que a essa altura o filme já é de 2008. Já deve estar com os três anos, mais ou menos. Agora, secretário, qual o quadro atual? No censo de 2000, eram registrados 24, um pouco mais de 24 milhões, né? De pessoas que se declaravam com algum tipo de deficiência. Agora, em 2010, são 45 milhões. Qual esse quadro, quais são os dados que existem hoje, a situação hoje, por região, por dados de escolaridade, os principais dificuldades? Olha, na verdade, Lúcia, nós ainda não temos. O censo, ele foi apresentado ontem, né? Dia 16. Nós ainda não temos, assim, todos os recortes. Ainda está sendo preparado todos os recortes. Mas eu te garanto o seguinte, que o que traz o censo agora com esse número expressivo de pessoas com deficiência é porque o próprio IBGE, ele mostra que ele fez a pesquisa usando um outro padrão, um outro modelo de pesquisa. Então, nós temos hoje no censo um quantitativo de pessoas com aquelas deficiências que são consideradas deficiências mais severas, né? Nós temos as pessoas que se identificaram com dificuldades e as pessoas que se identificaram também com dificuldades, assim, mais parciais. Então, nós temos, assim, em três gradações, né? Alguma limitação, a pessoa tem alguma dificuldade de andar... É, exatamente, alguma limitação. Então, nós temos os cegos totais, os que enxergam parcialmente e os que enxergam com alguma dificuldade, né? E claro que quando junta todo, quando faz essa soma, dá esse quantitativo de pessoas com deficiência que você observa, né? Você falou, inclusive, que em torno de cada 14 brasileiros, um se identificou com algum tipo de deficiência, com algum tipo de dificuldade, que não necessariamente essa dificuldade pode ser uma deficiência, né? Que possa trazer aí alguma limitação. Mas, assim, o censo, ele apresenta, né? Que na região sudeste nós temos um quantitativo maior, né? Que na região nordeste vem em segundo lugar. Mas, assim, todo nessa perspectiva e por isso é que temos trabalhado para incluir socialmente esses cidadãos. E por deficiência, quais são as mais comuns? O que tem o maior número? Nós vamos ter um número maior, né? De pessoas com deficiência física, né? Pessoas com deficiência física. E aí, assim, a gente vai, só para esclarecer, né? Que as pessoas com deficiência, aqueles que não acompanham a temática, nós temos quatro áreas diretas, né? Nós temos as pessoas com deficiência física, as pessoas com deficiência visual, as pessoas com deficiência auditiva e as pessoas com deficiência intelectual. E aí nós temos também as pessoas com múltiplas deficiências, que aí são as deficiências associadas, né? Mas a deficiência física, ela traz um quantitativo maior e aí é um grande desafio para nós, que é por conta também da violência urbana, que é uma marca que precisamos vencer essa dificuldade, vencer esse desafio, diminuir a violência urbana e assim conseguimos diminuir também a quantitativa de pessoas com deficiência física. Mário, fala, comenta. E a deficiência física, na verdade, ela hoje, ela só se prolonga se houver o nascimento de má formação, até porque nós tivemos a erradicação da paralisia infantil, né? Sim. Então, hoje é mais o... Acidentes. Acidentes urbanos com automóvel, com tiro, com arma branca, o que seja. E é por causa disso que tem crescido muito, que não era para ter esse crescimento, né? Agora, Mário, vamos comentar o que representa esse plano lançado hoje. Olha, eu, como pessoa com deficiência, há 21 anos, adquirido num acidente de carro, e a gente veio, no decorrer desses anos todos, acompanhando o desenvolvimento que houve para a pessoa com deficiência nesse período todo, né? A mudança de pensamento, a maneira como a gente chegava, eu já tive vários episódios curiosos de eu ir comprar um pastel e o rapaz não querer, e o dono da pastelaria não querer receber. Não, não precisa pagar, não. Eu falei, não, mas eu quero pagar. Não, mas não precisa pagar porque você está na cadeira de roda. Eu falei, não, mas se eu não puder pagar, eu vou chegar perto do senhor e vou pedir o pastel de graça. Mas, enquanto eu puder pagar, eu quero ter o direito de exercer a minha cidadania de poder pagar. Então, com a... São alguns estereótipos, né? É, então, com o lançamento do plano agora, a gente sabe que muita coisa evoluiu, mas agora as coisas vão começar a ser finalizadas em termos de legislação, de ser cobradas com critério. A gente tinha muita coisa que, às vezes, não estava regulamentada. E com a formalização do plano agora, a gente sabe que vai regulamentar. Igual agora, igual o secretário estava falando do teste do pezinho para as crianças, que tornou obrigatoriedade, né? Da parte da educação, que vai ter os cursos que vão ser colocados pelo Ministério da Educação, a parte da inclusão social, que a gente sabe que vai abrir esse leque mais ainda, onde vai poder ter mais oportunidade de emprego, né? A gente vai poder entrar mais na sociedade de igualdade, porque a gente sabe, por mais que a gente diga que não existe ainda, né, ou que tenha diminuído muito a discriminação, a gente sabe que, no fundo, a gente ainda tem algumas coisas que acontecem. De preconceito, de... Não digo nem que esteja por falta de informação, às vezes até por um pouco de falta de informação, talvez de esclarecimento melhor. E acho que com o plano de tudo que foi feito agora, eu acho que o plano vai fazer com que a gente tenha uma abertura maior, que as pessoas possam ter mais oportunidade de poder a gente chegar nos lugares e ser visto como cidadão igualmente. Secretário, gostaria também que o senhor comentasse da importância desse plano lançado hoje, o que ele representa, qual o impacto? Esse é o maior plano de políticas públicas integradas para as pessoas com deficiência já lançado no Brasil, com quantitativo de 7 bilhões e 600 milhões de investimento, que engloba 15 ministérios e que vai mudar a vida das pessoas no Brasil sem nenhuma sombra de dúvida, nos eixos que você já falou, inclusive, de acesso à educação, acesso à saúde, inclusão social, acessibilidade. Na acessibilidade, por exemplo, a partir deste plano agora, todas as moradias que é para baixa renda, para aquelas pessoas que recebem de um a três salários mínimos, todas as moradias estarão no conceito de moradias adaptáveis. O que é uma moradia adaptável? E aí é 1 milhão e 200 mil moradias. O que são essas moradias? São moradias que permitam que a pessoa que usa, por exemplo, cadeira de rodas, como o meu amigo aqui, que possa transitar dentro dessa moradia, que possa ir ao banheiro, passando em todas as portas, estando em todos os cômodos dessa moradia, utilizando as pias na altura que uma pessoa em cadeira de rodas possa utilizar, interruptores. Então é pensado de modo que possa atender bem a todas as pessoas e as pessoas com deficiência também. E aí, para aquelas outras deficiências que não sejam deficiência física, o kit de adaptação fornecido também de acordo com a especificidade desta pessoa com deficiência. É quando, por exemplo, passa a ser exigido que em todas as obras do PEC Mobilidade e do PEC Copa 2014 conste acessibilidade, inclusive o governo criando, instituindo a Secretaria Nacional de Acessibilidade e programas urbanos no Ministério da Cidade para poder acompanhar todo esse serviço, todos esses projetos, supervisionar, monitorar esses projetos. Esse montante que o senhor falou é até 2014, esse investimento? Até 2014 nós estaremos aplicando todo esse investimento, recursos em 15 ministérios, pensando ações diretas para as pessoas com deficiência, mas, sobretudo, dentro desses quatro eixos, porque a gente compreende que é um primeiro passo, o plano continua aberto para aprimoramento e para que a gente possa também estar introduzindo outras ações. Nós já estamos recebendo perguntas de telespectadores. Isaac Santos, de São José dos Campos, São Paulo, pergunta como as pessoas podem ter acesso à cartilha que foi lançada hoje pela presidenta, o Viver Sem Limite? Muito simples, Isaac. Boa noite. Você pode, a partir de amanhã, acessar o portal www.pessoacomdeficiencia.gov.br e não só encontrar ali a cartilha, mas diversas informações sobre o plano e também literaturas, como a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A Andréia Nascimento, professora do Rio de Janeiro, pergunta a previsão do plano Viver Sem Limite, lançado hoje pelo governo, é de que a educação receberá 1,8 bilhão para adaptação de escolas, transporte e contratação de professores. Em quanto tempo se dará essa mudança? Ah, professor Andréia, boa noite, Andréia. Veja só, isso aí é bastante, assim, rápido. Eu te digo que, no início do próximo ano, nós já estaremos com alguns ônibus rodando aí pelo Brasil afora. Já temos, nesse momento, algumas escolas sendo adaptadas, tendo tratamento de acessibilidade, requalificação. E a nossa meta é que, até ao final do governo da nossa presidenta Dilma, nós temos mais 17 mil novas salas de recurso multifuncional e também a atualização e qualificação das 28 mil salas de recurso multifuncional já existentes hoje, perfazendo a quantidade de 45 mil salas totalmente atualizadas. Mário, o que você observa, já que a gente está falando, começou a falar agora de escolas, gostaria até que depois o secretário explicasse mais o que tem dentro desse eixo. O que você observa aí das dificuldades? Porque boa parte das escolas ainda está inacessível, né? No caso aí das pessoas com deficiência física e também em termos de atividades, né? É, eu sou muito participando de palestras nas escolas, então eu sou muito, às vezes, convidado para ir nas escolas públicas, até algumas particulares, eu já fui em faculdade, e a gente encontra essa dificuldade de acessibilidade. Porque, quando foi pensado na inclusão das pessoas com deficiência no ensino, praticamente pensaram mais na dificuldade de locomoção, que é a maior quantidade de pessoas. Então, a gente que praticamente usa cadeira de rodas, o deficiente visual, né, o cego, ele que tem uma dificuldade de locomoção, então, acha que colocando um arranco, colocando um piso tático, está resolvido. Numa entrada. Só que esquece que, por muitas vezes, você tem entrada de uma sala, você tem entrada de um banheiro, você, às vezes, não consegue chegar no auditório, porque você tem uma escada no auditório, você não consegue chegar numa quadra de esporte, porque não tem rampa para quadra de esporte, ou não tem uma condição de chegar no local. Então, por muitas vezes, as crianças com deficiência nas escolas, elas acabam não praticando um tipo de atividade que poderia praticar. Ficam limitadas, por muitas vezes, as salas de recursos, né, ou na inclusão nas salas normais, mas algumas atividades que as crianças poderiam fazer, elas acabam não fazendo, por causa dessa dificuldade mesmo de locomoção. Eu fui participar de uma palestra na escola, onde o auditório era escada para chegar. E aí, você vê, poxa, eu tive que ser carregado para chegar ao teu auditório, para poder participar da palestra. O aluno que estava de cadeira de rodas lá, ele encontra a mesma dificuldade, por muitas vezes, ele acaba não indo. Desanima. É, desanima, porque ele quer fazer, ele quer fazer a participação dele, mas essa impossibilidade não ajuda. E a gente vê que, e outra coisa que atrapalha muito na parte do ensino na escola, que não são as pessoas só com deficiência motora que têm a dificuldade. O que acontece muito nas escolas hoje, e o secretário acompanha isso bastante, que são as crianças com deficiência intelectual, né, a síndrome de Down, porque... Porque a inclusão fica mais difícil. Fica mais difícil, por causa do preparo dos professores, né, da falta de qualificação, talvez, de um grupo maior. Muitas sofrem bullying, quando já são adolescentes, principalmente. Isso, e as vezes são afastadas, acabam se jogando numa sala de recursos, no qual elas acabam, por muitas vezes, sendo como se fosse uma creche ali dentro. E a inclusão fica comprometida. Pois é, secretário, e no caso, por exemplo, da capacitação para as crianças cegas, né, para o ensino, né, como é que nós estamos, e o que está previsto aí nesse, no plano? Então, nós teremos um grande investimento em capacitação de professores, porque nós entendemos que a escola, ela só estará, de fato, pronta, preparada para receber as pessoas com deficiência, e estamos trabalhando para isso, quando ela tem acessibilidade arquitetônica, e quando ela tem a capacitação, quando ela tem recursos humanos e recursos tecnológicos, para que possam atender bem essas crianças com deficiência. Então, nós estaremos investindo bastante em qualificação, capacitação de professores. No que se refere à Língua Brasileira de Sinais, por exemplo, nós vamos estar garantindo em um estado, em cada estado da federação, nós vamos estar garantindo, ao menos, um curso de formação de tradutores e intérpretes da Língua de Sinais, como também cursos de pedagogia bilingue, para que estes alunos possam ter acesso a essa capacitação e possam ser, assim, então, formadores. Nós estaremos... E material em braile, isso é trabalhado? Esses conteúdos, eles são todos trabalhados. Hoje, não se prepara um professor para dizer assim, isso aqui só vai atender a crianças cegas. Não, é só a Lúcia que atende as crianças cegas, só o Mário que atende as crianças surdas. A ideia é que o professor atenda os alunos, que ele tenha condição de estar dando esse apoio. E em que pese a gente considere que a inclusão, talvez em algum tipo, com algum tipo de deficiência, seja ainda um desafio, mas a gente aposta que esse é um modelo que traz bastante eficácia. Por quê? O governo tem investido, inclusive, na dupla matrícula, no duplo Fundeb, garantindo que as crianças com deficiência estejam na escola inclusiva e que estejam na escola especializada no contraturno, para que possa receber um atendimento completo, um atendimento pleno. Porque não existe, Lúcia, um mundo só das pessoas com deficiência. O mundo é de todos. E é importante que essas crianças com deficiência, elas cresçam no meio das crianças que não têm nenhum tipo de deficiência. Isso tanto serve para a criança com deficiência, como para outras crianças, para que compreendam que a sociedade é plural, que é diversa, que a população é assim. Agora, para a deficiência intelectual, o senhor considera que o desafio é maior? Eu considero, dependendo do grau da deficiência, talvez o desafio seja maior, mas isso não impede, até porque as crianças que não têm deficiência, naturalmente, não têm também preconceito. As experiências de inclusão são maravilhosas. E aí também cabe aos familiares poderem justamente estar fazendo o acompanhamento dessas crianças e dando suporte. Nenhuma criança prospera no ensino, seja ela criança com deficiência ou não, se não tiver o atendimento, se não tiver o acompanhamento dos pais e um bom atendimento educacional. E é para isso que a gente trabalha. Na área, por exemplo, de trabalho, Mário, o que você considera aí? O plano contempla? O que é necessário ser feito? O plano vai abrir mais horizontes em termos de trabalho. Hoje, o ISEP Brasil tem, através dos convênios com os ministérios, com o Senado, tudo, a empregabilidade, ele consegue colocar as pessoas no mercado de trabalho. A lei de cotas com as empresas privadas vai fazer com que sejam realmente cumpridas, porque o que acontece muito? Acontece muito que as empresas hoje alegam, o secretário, que eu não consigo cumprir a lei de cotas porque a pessoa com deficiência não tem qualificação profissional. E aí eles acabam não colocando as pessoas para trabalhar, principalmente nas empresas privadas. E a gente acredita que com o plano... O plano investe em... Vai ter investimento em qualificação também, né? 5% das vagas constantes no Pronatec, 5% das vagas no Pronatec serão destinadas à qualificação, à capacitação profissional das pessoas com deficiência. É um grande avanço. Nós pretendemos, até 2014, ocuparmos as vagas que hoje existem disponíveis no mercado de trabalho por conta da lei de cotas. Porque, na verdade, o discurso é esse mesmo que o Mário falou, que as pessoas com deficiência não estão qualificadas. E agora o governo qualificará para que esses cidadãos possam exercer a sua cidadania e ter autonomia, o seu protagonismo garantido no mundo do trabalho. Nós temos aqui uma pergunta de Joana Simões, do Distrito Federal. Ela diz, tem dois filhos adolescentes, um deles é deficiente auditivo. Como se dará os cursos profissionalizantes para essas pessoas? O acesso será para todos? Haverá prova de seleção? E que tipo de cursos serão oferecidos? A nossa expectativa é que as pessoas com deficiência, ele possa fazer o curso que lhe prove é. O curso que ele tenha o desejo de fazer. Não é o curso pensando na pessoa, mas é a pessoa pensando no curso. Veja a diferença. Então, assim, essas vagas, por exemplo, do Planatec, elas estarão com todas as condições, esses cursos, para receber todas as pessoas. E quando eu digo todas as pessoas, inclui aí também as pessoas com deficiência, que fazem parte dessa sociedade plural, que eu já acabei de mencionar aqui. Então, assim, a ideia, dona Joana, que está nos assistindo agora, é que as pessoas com deficiência possam ir aos cursos, escolher o curso que quer fazer e ali ele possa ter o atendimento, o acompanhamento de maneira que ele tenha equiparação de oportunidade aos demais alunos. Bom, uma pergunta de Olavo Lobo, do Rio de Janeiro. Talvez o Mário possa responder. como fica a situação da aquisição de aparelhos ortopédicos ou cadeiras de rodas em relação aos impostos que são cobrados? Hoje, para ter uma ideia, uma prótese de uma perna pode chegar de 20 a 25 mil reais, impossibilitando uma pessoa de baixa renda possuir tal aparelho. É, de acordo com o plano, vai haver uma facilidade de financiamento, né, para que essas pessoas possam adquirir uma cadeira de rodas, uma prótese, e o próprio plano prevê também malutenção de prótese e essa faixa de financiamento que vai ser colocada já agora, né, de até 25 mil reais, tendo uma taxa anual de quase 8% de juros, vai fazer com que ele possa comprar uma cadeira nova para ele, poder trocar uma prótese, que a gente sabe que o material para a pessoa com deficiência é muito caro, né? Qualquer coisa que você faça de manutenção para quem usa equipamentos é muito caro. E isso, por muitas pessoas que não têm situação financeira, que possam garantir isso para elas, se torna muito difícil. Então, a gente, às vezes, encontra muita gente que falta trocar apenas um rolamento na sua cadeira ou uma borracha numa bengala, ou uma borracha na sua prótese, que seja, e ele não consegue fazer porque não encontra isso naquele momento no governo e o recurso para fazer aquilo é muito caro. E acho que com o plano agora, ele vai poder realmente ter essa condição de financiamento para poder fazer isso. O plano trará 60 oficinas de hortos, a qualificação de 60 oficinas de hortos e prótese já existentes, nós estaremos implantando mais 19 oficinas novas, dentre essas, 13 são itinerantes, terrestres e fluviais, para que possamos atender a comunidade ribeirinha do Norte e do Centro-Oeste brasileiro. E aí, é como ele falou, também estamos garantindo a manutenção e adaptação de cadeiras de rodas, hortos e prótese. O SUS já fornece hoje cadeira de rodas, hortes e prótese, mas ainda não consegue contemplar todos, nem também contemplar essa questão referente à manutenção. E agora, com o plano, isto será uma realidade. E quanto à questão da desoneração fiscal, o governo brasileiro vai estar fazendo aí um grande investimento em renúncia fiscal, de IPI, do PIS, de modo em que as pessoas com deficiência possam ter essa tecnologia, essas tecnologias assistíveis, esses produtos mais baratos. E aí, a gente espera que com a pactuação feita com os governadores, eles também possam desonerar, que é o imposto maior, que é justamente o ICMS. Com o ICMS desonerado, esses produtos ficarão bem mais em conta. E aí, a linha de crédito pelo Banco do Brasil, que o Mário já falou, que qualquer pessoa vai poder acessar R$ 25 mil e cobrar, por exemplo, se é uma cadeira de rodas motorizada, uma impressora Braille, um scanner com voz, uma lupa de alto poder de definição, um aparelho auditivo, e aí facilitar a vida dessas pessoas. E o juro, ó, bem baixinho. 0,64 ao mês. Secretário, em um minuto, como é que vai ser esse funcionamento? Você falou de pactuação com o governo dos estados. Como é que vai funcionar esse plano? O que é governo federal? O que é estado, município e sociedade? Vamos lançar com todos os governos dos estados, todos os estados. Nesses estados haverá um comitê de acompanhamento. No governo federal, um comitê de acompanhamento, que tem, por exemplo, seis ministros nesse comitê de acompanhamento, e representantes dos 15 ministérios envolvidos no plano, prestando contas ao Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência a cada seis meses, e prestando contas também à nossa presidenta, que quer saber, passo a passo, se o plano, de fato, está mudando a vida das pessoas, que esse é o objetivo do plano, fazer o povo brasileiro com deficiência viver sem limites. Bom, Jeruci Vieira, eu vou pedir que vocês respondam sucintamente, mas atendendo a ela, claro, Jeruci Vieira, de Cuiabá, Mato Grosso, ela diz, sou mãe de um deficiente, e gostaria de saber, quando esse plano que foi instituído hoje pela presidenta da República for desrespeitado, a quem eu vou recorrer para reclamar? Um exemplo disso ocorreu comigo essa semana, de ter meu filho precisando de uma assistência, e que aparentemente tem a cobertura por um plano de saúde, mas que sinto que esse direito foi privado. Ela coloca aqui, secretária, um telefone para contato, para depois, se eu entrar em contato, mas se eu puder rapidamente dizer a quem recorrer, é Jeruci Vieira. Eu vou deixar aqui na mesa, depois me entrego. Tá bom, a gente leva, e vamos fazer contato com a senhora Jeruci. Boa noite. Na verdade, o plano está sendo consignado em um decreto, que amanhã já estará no diário oficial, a presidenta Dilma assinou hoje. E aí, assim, qualquer cidadão brasileiro que tenha uma lei, que tenha um decreto desrespeitado, qual é o remédio? Ministério Público, que é o guardião da legislação brasileira. Então, entre em contato com o Ministério Público, que ele vai justamente fazer valer a nossa legislação. E a ouvidoria da Secretaria dos Jureiros de Anos também? E a ouvidoria, muito bem, muito bem lembrada. A ouvidoria da nossa Secretaria, claro. O senhor pode dar um número, que depois a gente coloca na nossa tela? Claro, sim. As pessoas de qualquer parte do Brasil, que tem alguma denúncia sobre violação dos direitos das pessoas com deficiência, e qualquer violação dos direitos humanos, pode discar gratuitamente, até do celular, 100. 100. Ligando 100, 1-0-0, discando 100, 1-0-0, você vai poder fazer a reclamação, e essa reclamação vai chegar para que a gente possa tomar as providências. E a sombra fica tranquila, que ainda amanhã eu vou entrar em contato com a senhora. Então, é o Disque 100, o nosso tempo se esgotou, infelizmente. Eu vou dar um minuto para cada um, para considerações livres, para vocês encerrarem como quiserem, darem o recado de vocês. Mário, por favor. Primeiramente, agradecemos aqui o convite, Lúcia, em nome do ISEP Brasil, em nome de todo o trabalho que o ISEP desenvolve, já ao longo desses 11 anos, quase 12, de profissionalização no mercado de trabalho, batendo o recorde de 2010, esse ano já são 600 pessoas no mercado de trabalho, e através do esporte também, onde a gente hoje consegue resgatar muitas pessoas com deficiência que estavam ali sem poder ter nenhum tipo de entrada, a gente consegue trazê-los de volta. Então, a gente agradece a oportunidade de estar aqui hoje, nesse dia especial para nós, que é o lançamento do plano, onde a gente vai poder ter certeza que nós teremos um futuro bem mais proveitoso, com o plano já vigente e com as oportunidades que virão por causa disso. Muito obrigado. Muito obrigada, Mário, secretário. Em nome da nossa ministra, Maria do Rosário, ministra dos Direitos Humanos, em nome de toda a equipe da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, eu quero agradecer aqui o espaço, dizer aos senhores e as senhoras que nos assistam agora, que hoje é um dia muito especial para as pessoas com deficiência no Brasil, é um divisor de águas, o Plano Viver Sem Limite, ele vem para mudar a vida do povo brasileiro, para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência, porque nós temos toda certeza que quando o país é bom para todas as pessoas, quando o país é excelente para as pessoas com deficiência, ele é bom para todas as pessoas, ele inclui, ele quebra preconceitos e barreiras e torna assim a sociedade melhor. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre o Viver Sem Limite, Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Agradecemos a presença de nossos convidados, Mário Baltar, coordenador técnico da equipe de basquete em cadeira de rodas do ICEP Brasil, Instituto Cultural, Educacional e Profissionalizante de Pessoas com Deficiência do Brasil, e Antônio José Ferreira, secretário nacional da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Presidência da República. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br. E pode continuar mandando sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil.com.br ou pelo Twitter www.twitter.com.br Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Legenda Adriana Zanotto